Música Neste tutorial eu vou ensiná-los a fazer o Lepold S Spread É um movimento bem difícil, então preste bem atenção porque aqui vai as dicas para você dominar esse maravilhoso movimento Bom, o primeiro pré-requisito para você começar a treinar o Lepold Spread seria o baralho Você vai precisar encontrar o baralho qualificado para treinar o Lepold Spread E como é que você vai saber qual é o baralho ideal? Basta você tentar fazer leques e se você conseguir fazer leques com ele com facilidade o baralho é perfeito para treinar o Lepold Spread Ok, pré-requisito número 2 Você pelo menos tem que saber dominar algum tipo de leque One-handed fan é o recomendado Se você sabe fazer o One-handed Fan, domina o One-handed Fan, ótimo Continue assistindo este tutorial Se você não sabe, aqui está o link do One-handed Fan Ok, clique nele Ok, pré-requisito número 3 Seria que você consiga fazer o Spring Se você não sabe fazer o Spring, eu recomendo você aprender clicando neste link aqui Ok Você vai começar com o baralho na mão esquerda, no Mechanics Grip Esse é o Mechanics Grip Quando você for fazer o Lepold Spread, o indicador vai vir e alinhar com estes 3 dedos Assim Ok Mechanics Grip Fique bem à vontade, segure bem à vontade Mas quando você for fazer o Lepold Spread, o indicador vem e alinha Agora estes 4 dedos vão ficar bem na pontinha do baralho Assim Ok Polegar vai vir e pressionar o baralho aqui para baixo No sentido da palma E os 4 dedos vão apertar o baralho, fazendo com que ele curve desse jeito Ok Agora você vai apertar, pressionar e soltar as cartas uma a uma pela ponta dos dedos Pela ponta destes 4 dedos aqui Ok Novamente Mechanics Grip O indicador vem, alinha com os 4 dedos Pressione Dobre E solte as cartas uma a uma pela ponta dos dedos É a mesma teoria do Spring, certo? Que a gente solta pela ponta dos dedos Só que você vai fazer com a mão esquerda E estes 4 dedos vão controlar a saída das cartas Exige muita força Para quem não está acostumado, vai sentir dores na primeira semana Isso é inevitável E você tem que adquirir essa força Para conseguir dobrar o baralho e controlar a saída das cartas uma a uma Ok Mão direita A mão direita vai vir com o polegar aqui Veja que meus 4 dedos estão embaixo Preparando para pegar as cartas que vão sair Então o polegar vem aqui E você vai pressionar Fazer uma leve pressão contra a palma da mão esquerda Assim Como se você estivesse fazendo um leque aqui em cima mesmo Desse jeito Tá vendo? Só que você vai soltar E fazer uma leve... Pressionar Levemente Soltar as cartas E os 4 dedos vão vir e segurar Para que as cartas não caiam, claro Assim Ok Novamente Segura Vai soltando as cartas E esses 4 dedos vão apoiar Aqui No começo vai sair um pouquinho feio Assim, desse jeito Tanto faz É assim mesmo É difícil esse movimento Como eu falei Esse movimento é de nível avançado Vamos virar o baralho Porque o meu baralho já está muito curvado E fazer novamente aqui É legal você fazer com os naipes virados para cima Porque você sabe o quanto você está distanciando Tá vendo? Comparando o distanciamento O quanto os naipes estão aparecendo Você já tem... Você pode calibrar visualmente O quanto... Quanto distante você está soltando as cartas Certo? Uma outra dica é pressionar e curvar Virar o pulso desse jeito Possibilitando uma curva maior Meio que você está aumentando a distância Em vez de você fazer reto Você consegue manter mais cartas na mão Fazendo essa curva aqui Você vai curvando E faz o movimento É difícil fazer sentado Deixa eu ficar em pé Certo? E essa é a primeira etapa É o Lepal Spread Ok, agora vamos aprender a fazer o Lepal S Spread S Spread é mais difícil E mais da hora Então vamos lá A primeira etapa do S Spread É soltar as cartas É que nem o Lepal Spread normal Só que em vez de você puxar reto Você vai fazer uma curva bem grande É que nem a primeira curva do S Você vai formar um S E você vai ter que formar uma curva Basicamente a mão esquerda Vai soltando as cartas E a mão direita Vai desenhar a curva E quanto mais curvado for a curva Melhor, mais elegante Será o movimento A técnica Então Você vai começar a soltar as cartas E a mão direita vai fazer a curva Desse jeito Tá vendo que eu seguro as cartas Bem na ponta dos dedos Tá vendo? Eu tô soltando as cartas Bem na ponta dos dedos Desse jeito E essa é a primeira etapa Do Lepal S Spread Certo? Depois que você fizer a curva Com a mão direita A mão esquerda vai fazer o seguinte Ele vai tentar apertar Mais pelo mindinho E você vai colocar levemente O polegar em cima Das cartas Aqui ó Polegar Levemente Não é pra apertar E veja que quando eu vou soltando as cartas O meu baralho vai fazendo essa curva E essa curva aqui é importante Pra fazer a segunda parte do S Que seria a curva de baixo Certo? E você tem que fazer isso rápido Eu não consigo fazer devagar Você vai Coloca o polegar E faz a curva Desse jeito E este é o Lepal S Spread Muito obrigado por assistir esse tutorial Dúvidas por favor Postem no comentário Desse vídeo Abaixo E não se esqueça De dar um like E subscribe Valeu? Eu vejo vocês no próximo tutorial Até lá E se inscreva Transcrição e Legendas Pedro Negri